Música Opa, cheguei de peito aberto, coração a cheio de alegria, hoje é segunda-feira e nós vamos falar da grande festa que aconteceu no campo do Palmeiras na decisão do campeonato varziano onde o Vila Tião levou o título, vamos destacar também a grande festa que acontece hoje à noite lá no Hotel Dan, onde Jovaci Corrêa Dias vai premiar 89 esportistas aqui na cidade de Franca e vamos falar também do basquetebol, Franca Basquete que venceu o Bauru no final de semana Música Compartilhar, tá aí uma palavrinha que Franca conhece bem Afinal, é dividindo nossa vontade de crescer que levamos mais sabor para a sua casa e para o mundo É compartilhando nossa veia empreendedora que aceleramos a passos largos E é trabalhando juntos que ganhamos nas quadras e na vida Só uma cidade que compartilha tantos valores bons com a sua gente pode avançar com qualidade de vida e oportunidades para todos Governo de Franca, compartilhar e avançar Casa do Piso Com uma variedade de 300 modelos de pisos e revestimentos e porcelanatos e um estoque de 100 mil metros Atende Franca e toda a região Conta também com gabinetes, pias, louças, argamassas e tudo para seu acabamento Dividimos em até 10 vezes em todos os cartões Piso extra a partir de R$ 9,99 Loja 1, Avenida Doutor Hélio Palermo, número 3.296 3722-0010 Loja 2, Avenida Emílio Paludeto, número 5730 Vila Real 3701-2088 Casa do Piso Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a Casa do Fiat 30 anos de mercado com atendimento especializado Na Casa do Fiat você encontra peças, latarias e acessórios O maior estoque de peças Fiat é na Casa do Fiat Entrega rápida em toda a cidade Ligue 3708-0700 Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a Casa do Fiat Legal, estamos de volta com o Franca Esportes para você E olha só esse final de semana Hum, são quatro caminhonetes para você, hein? É isso mesmo, quatro caminhonetes Hilux, está certo, que você vai ganhar aí no Hiper Saúde Então compre o seu certificado do Hiper Saúde Além dessas quatro caminhonetes, né? Hilux, você terá 5, 10 e 15 mil reais Além do giro da sorte, hein? Grande chance para você mudar de vida E começar o ano com uma caminhonete, hein? Beleza, né Mauricinho? Vai nessa, garotinho Acredite na sua sorte E vamos destacar aqui dentro do Franca Esportes A grande festa que acontece daqui a pouco, né? A partir das 8h30 da noite No Hotel Danim Conversei hoje pela manhã com o Jô Bassi Correia Dias Ele que já estava preparando tudo ali Para a grande festa que acontece daqui a pouquinho Serão aí cerca mais de 80 pessoas Mais de 80 esportistas da cidade franca Que serão homenageadas na noite de hoje É isso mesmo, né? Jô Bassi Está tudo pronto para a festa? Boa noite Boa noite, Mauricinho Você está vendo? Estamos aqui já no hotel, né? Já organizando tudo Tudo prontinho Ali para a volta de 17h Está tudo terminado E às 19h30 Estamos aqui de plantão Para receber as pessoas Que vêm participar conosco dessa festa E espero que seja o sucesso das vezes anteriores Portanto, esta é a nossa 55ª festa marcada Então tem que ter sucesso Agora, quantas pessoas Serão homenageadas na noite de hoje, Jô? 89 89 pessoas que participam do esporte em Franca Ajuda o esporte, incentiva o esporte São as pessoas que estão participando conosco Na festa de hoje Alguma atração especial hoje, Jô? Já que você normalmente traz uma grande atração Para essa festa importante Para o esporte de Franca Rapaz, nós tentamos várias pessoas Inclusive o presidente do sistema SESI Que é o grande incentivador do nosso basquetebol Hoje de manhã ele falou que infelizmente Não pudesse estar presente Então, não só o pessoal de Franca mesmo A autoridade de nós estarmos presentes É importante para o evento ter sucesso Legal, está aí portanto Jô Paci Corrediz Boa sorte Meu Jô, você merece Você que foi homenageado na última sexta-feira Entre os três principais esportistas Pessoas que trabalham no rádio Na capital paulista Parabéns pela premiação que você recebeu Na última sexta-feira Lá na capital paulista E no basquetebol O Franca Basquete jogou no sábado à tarde Lá no Polo Esportivo E venceu o Bauru Por 87 a 84 Bela vitória do time francante Estava perdendo de 29 a 9 Aí no primeiro quarto Conseguiu reverter Parabéns aí para o elenco do Franca Basquete Que só volta à quadra No próximo dia 12 É, jogando lá na Grande São Paulo Contra a equipe do Mogi Nós vamos para o intervalo Já já estaremos de volta Muito bem, estamos de volta Com o Franca Esportes Nesta segunda-feira Para destacar a grande festa Que aconteceu Lá na Praça de Esportes Do Palmeiras No último final de semana No sábado à tarde Tivemos a final do Campeonato Municipal E olha só Na disputa do terceiro lugar A equipe do aeroporto Foi melhor do que o Leporace E venceu por 3 a 2 E na grande final Entre Vila Tchão e Planalto Vila Tchão tinha vencido o primeiro jogo E empatou esse jogo em 1 a 1 Portanto, o Vila Tchão Ficou com o título do Campeonato Varziano Edição 2017 Parabéns aí para toda a nação Lá da Vila São Sebastião Eu conversei com o Edmar Que é presidente lá do Centro Comunitário Diretor da equipe do Vila Tchão Que fez uma festa bonita Nesse final de semana Lá no Campo do Palmeiras A alegria é grande Trabalho bem feio A comunidade de nossa vó E a gente está na luta Ano após ano Ganhando e perdendo Mas a gente não desistiu A gente vai para cima Entendeu? Graças a Deus É campeão! 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 Legal! Está aí portanto o presidente do Vila Tchão Aproveitar para conversar também Com o Gilbert Que foi o artilheiro do campeonato Marcou 11 gols no campeonato Mas perdeu o título Não é Gilbert? Não deu O futebol é assim Não fizemos a nossa obrigação No primeiro jogo Mas é assim mesmo Parabenizar eles Que foram melhores que a gente Agora o importante É essa presença do torcedor Essa festa que foi feita no Palmeiras Essa festa sadia O pessoal todo torcendo Cabal com o seu time Sem briga na paz O futebol franco Tem muito a crescer com isso Maravês aí pelo jogo Valeu Obrigado O tornozeiro está beleza aí? Está bem chato Mas vou tratar Mas o seu já está melhor Está aí portanto O Gilbert Um dos artilheiros Do campeonato E você está observando Em algumas imagens Do jogo lá no Palmeiras Choveu muito no sábado Mas mesmo assim O torcedor Como pareceu Para prestigiar Essa grande final Do campeonato Varziano E a gente aproveita aqui Para falar também Com o Diego Que foi o craque Do campeonato Garotinho Que mora lá em Morro Agudo Veio para jogar Pela equipe do Planalto Não ganhou o título Mas leva o troféu Do principal jogador Do campeonato municipal De 2017 É um prazer grande Conquistar o título individual Mas o objetivo principal Era conseguir o título Completo com o time Para a gente ser campeão Mas infelizmente Não deu Mas ano que vem Nós está aí de volta Agora Foi uma grande final O resultado 1x0 por Vila Chama Agora o empate De 1x1 Foi, foi Foi um grande jogo Por pouco A gente quase conseguiu A vitória ali Levou para os pênaltis Mas não deu dessa vez Agora O trabalho que a diretoria Do Planalto faz É importante para vocês Jogadores A diretoria está de parabéns Cumpriu com todas as nossas promessas Está de parabéns E parabéns para você Que leva o título O melhor jogador do campeonato Muito obrigado Está legal Está aí portanto A participação do Diego Parabéns Joga muita bola esse garoto E quem sabe Pode ter uma chance ainda Numa equipe profissional E olha só Para encerrar aqui O Franca Esportes Um abraço aí Para o Marlon Centeno Presidente da FEAC Que deu todo o apoio No campeonato Varziano Um abraço também Para o Ricardo Pereira Que coordenou O campeonato Lá na divisão de esportes E olha só A festa Que os torcedores Da Vila São Sebastião Fizeram com o prefeito Gilson de Souza Galera Vamos embora É porque amanhã tem mais E daqui a pouco Tem a festa aí Do jogo Vácio Correia Dias Lá no Dain São 89 esportistas Que serão homenageados Daqui a pouquinho Um abraço Até amanhã Vácio Correia Dias 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Compartilhar. Tá aí uma palavrinha que Franca conhece bem. Afinal, é dividindo nossa vontade de crescer que levamos mais sabor para a sua casa e para o mundo. É compartilhando nossa veia empreendedora que aceleramos a passos largos. E é trabalhando juntos que ganhamos nas quadras e na vida. Só uma cidade que compartilha tantos valores bons com a sua gente pode avançar com qualidade de vida e oportunidades para todos. Governo de Franca. Compartilhar e avançar. Casa do Piso. Com uma variedade de 300 modelos de pisos e revestimentos e porcelanatos. E um estoque de 100 mil metros. Atende Franca e toda a região. Conta também com gabinetes, pias, louças, argamassas e tudo para seu acabamento. Dividimos em até 10 vezes em todos os cartões. Piso extra a partir de R$ 9,99. Loja 1, Avenida Doutor Hélio Palermo, número 3.296. 3.722.0010. Loja 2, Avenida Emílio Paludeto, número 5.730 Vila Real. 3.701.2088. Casa do Piso. Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a Casa do Fiat. 30 anos de mercado com atendimento especializado. Na Casa do Fiat, você encontra peças, latarias e acessórios. O maior estoque de peças Fiat é na Casa do Fiat. Entrega rápida em toda a cidade. Ligue 3708 0700. Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a Casa do Fiat.